Alô, é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, bom dia! O programa SOS Guará começa com a denúncia dos moradores do São Bernardo sobre as condições de infraestrutura das ruas São Bernardo e 2ª Travessa São Francisco. Na rua São Bernardo, os buracos e o lixo estão tomando conta da via. Já na 2ª Travessa São Francisco, o esgoto, a falta de galerias e a lama tomaram conta da rua que está intrafegável. A comunidade também reclama da falta de segurança na área. A reclamação dos moradores do bairro é por causa das ruas São Bernardo e 2ª Travessa São Francisco. As condições das vias estão bastante precárias. Na rua São Bernardo, este buraco já tomou parte da via. O esgoto fica derramando todo o tempo e um lixão já se formou no entorno desse terreno abandonado. A gente que são moradores dessas ruas, já mora com um cara, contemplamos esse problema aqui. O prefeito não olha, as autoridades não olham para esse bairro aqui. Não só esse bairro, toda São Luís. Já na 2ª Travessa São Francisco, a situação é mais complicada. A rua está completamente tomada pelos buracos e a lama. O esgoto corre livremente pela via. Galerias não existem. A promotora de vendas, Regina Oliveira, pensou em entrar na rua, mas não se arriscou. Não consegui, não. Só o buraco. Mato, buraco, lama. Não tem como passar ali, não. Estou atrás de um endereço e estou conseguindo entrar. Já Marlil, morador da Travessa há muito tempo, precisa encarar a rua, mesmo correndo o risco de cair da moto. Rapaz, é complicado, cara, né? Essa bagunça aí faz tempo, entendeu? Tiraram uma tubulação que tinha aí, ó. Que era melhor com a tubulação, né? Agora, ultimamente, depois de tirar aí, ficou tudo complicado, entendeu? É difícil passar aí. É difícil. Agora a moto, bem arrastada, mas vai, né? E eu preciso do acesso, tem que passar. Outro problema que deixa os moradores da área preocupados é a falta de segurança no local. Os terrenos abandonados servem de esconderijão para marginais. E como a rua está completamente intrafegável, os moradores têm que passar por dentro desses terrenos, aumentando o perigo de assaltos. Está muito perigoso. Tenho. Às vezes eu chego da faculdade à noite e tenho que passar por aqui porque tem essas pessoas que ficam por aí e o estudo também das ruas está complicado. Eu já até quase fui assaltada várias vezes por aqui quando eu passo, porque eu saio pela manhã e volto à noite. Então, fico sujeita a isso, entendeu? Seu Reginaldo reclama do descaso e faz um apelo às autoridades. Eu queria que ele ajeitasse mesmo dos buracos da cidade todinha. É maiobão, é... Todos os lugares que você vai aqui não tem para onde você cair, é buraco. Entendeu? É a capital dos buracos. A Prefeitura de São Luís, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, disse que vai encaminhar uma equipe até o local para verificar as condições das ruas citadas na matéria. A SEMOSP disse ainda que está com frentes de serviços de recuperação asfáltica nas principais avenidas e percursos de ônibus da cidade. Sobre a limpeza da área, a Secretaria afirma que a coleta no local é realizada semanalmente. Detentos que cumprem pena no Presídio São Luís II e no Centro de Custódia de Presos de Justiça estão em greve de fome há quatro dias. Eles protestam contra a lentidão no julgamento de processos na Justiça e também contra a falta de qualidade da água e da comida. A Secretaria de Justiça e a Administração Penitenciária anunciou que alguns pontos da pauta de reivindicações serão atendidos de imediato. Os presidiários também decidiram fazer protesto. Mas como não podem sair às ruas, os apenados entraram em greve de fome. A greve acontece em um dos pavilhões do Centro de Detenção em Pedrinhas e aqui na Central de Custódia de Presos de Justiça, a ACCPJ. Eles não almoçam e nem jantam desde segunda-feira. Segundo os detentos, a greve é por tempo indeterminado. Esta mulher que não quis ser identificada conta que o filho está em Pedrinhas e que a situação lá é precária. Não se respeitam os direitos básicos dos presos. Direito a uma alimentação boa. Não tem colchões. A falta de água para beber. Não se sabe qual é a procedência da água para beber. Não sabemos de onde vem essa água. O mesmo cano por onde sai a água para o chuveiro, ele é usado também para lavar louça, para lavar roupa, vaso sanitário. As selas estão super lotadas. Não dormindo no chão, os presos, porque não tem colchões, não tem roupa de cama. Eles também reclamam do tratamento duro, da falta de visitas dos familiares e da ausência de celeridade nos processos e julgamentos. A Secretaria de Justiça e Administração Penitenciária criou uma comissão para conversar com os manifestantes. Criamos uma comissão composta pelos dois superintendentes, um de Justiça e o outro de Vigilância Penitenciária, bem como com um congedor e um pastor que faz parte do núcleo de assistência religiosa, para que fossem, como estão indo nas unidades, dialogando com o pessoal, que por sua vez tem dado muito positivo, levando a nossa mensagem de paz e de compreensão do contexto. E, ao mesmo tempo, pedindo que eles entendam a nossa situação também, que, na verdade, o ônus do crime é a pena. E a pena realmente tem seus efeitos nefastos na vida de um ser humano. Segundo ele, alguns itens da pauta de reivindicação já serão atendidos. Pediram os bebedouros para algumas unidades, já estamos providenciando, isso é mais do que justo. Alguns cestos de lixo que precisam ser colocados, já orientamos o diretor para comprar, que eles recebem adiantamento para isso. A possibilidade também de estirar 30 minutos em um banho de sol vai ser estudada com a direção do presídio, porque não enxergamos problema de ordem de segurança interna prisional. E os demais casos, exatamente, é articulação com o judiciário para agilizar os processos. Se você tiver alguma denúncia, ligue para a gente 3194-1980-9194-6774 ou envie um e-mail para sosguara.tvguara.com No próximo bloco, vamos ver como foi o protesto de médicos e estudantes de medicina depois do intervalo. Estamos de volta com o programa SOS Guará. Médicos e estudantes de medicina tomaram as ruas de São Luís. O movimento faz parte de uma mobilização nacional para protestar contra a decisão do governo federal de trazer médicos que se formaram fora do país. A nova medida concede essa permissão a médicos estrangeiros sem precisar revalidar o diploma. O apitaço foi realizado na escadaria da Biblioteca Benedito Leite por cerca de 400 estudantes de medicina e médicos que exigem a valorização da profissão. A categoria saiu da Praça Deodoro, seguiu pela Rua do Sol, até a Praça João Lisboa com faixas e cartazes, protestando pela falta de estrutura de trabalho, não só na rede pública de saúde, mas também na rede particular. Essa movimentação não visa só as condições de trabalho. Ela tem um impacto muito maior a ser ofertado à população. Ou seja, nós estamos lutando por uma série de reivindicações. Entre elas, a questão de exigir o revalidamento de diplomas de médicos que supostamente virão para o Brasil. São médicos que não fazem parte da cultura, da regionalidade do nosso país. Tem a questão, logicamente, do ato médico, que tem que ser sancionado pela presidente Dilma. Só falta a assinatura dela pela sanção. E, principalmente, as condições de trabalho aqui no Maranhão, que, como todo o Brasil, se encontram muito a desejar. Pouco mais de 5 mil médicos atuam no Maranhão. São Luís conta com 2 mil profissionais. A exigência também da manifestação é que a lei que regula os atos médicos seja sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Ela é essencial para que continue existindo a profissão de médico. Porque, até hoje, eu acho que é um dos poucos países onde não há regulamentação, uma profissão que não é regulamentada. O movimento questiona a contratação de médicos estrangeiros pelo governo brasileiro para atuarem no Brasil, sem passarem pela revalidação do diploma. A gente tem uma prioridade. A prioridade é estimular a contratação de médicos brasileiros, porque existem médicos brasileiros disponíveis. A questão é a má distribuição desses médicos. É condições de trabalho nesses rincões mais distantes do país e que deem condições para os médicos terem uma carreira médica. Nós estamos propondo isso. Nós estamos pedindo um concurso público universal com o salário do piso equivalente ao piso da FENAM, em torno de R$ 10.400,00, para que o colega médico recém-formado, residente, saindo da residência, possa trabalhar em boas condições. É isso que se propõe. Também por melhores condições de trabalho, porque as condições de trabalho melhorando, melhora o atendimento da população e melhora o prazer do médico em fazer a profissão. Índios que vieram de várias partes do Maranhão seguem no 11º dia de protesto. Eles permanecem ocupando a sede da Funasa em São Luís. A mobilização é contra a falta de condições de saúde para a população indígena. São indígenas de 7 etnias diferentes que ocuparam a sede da Funasa no bairro da Jordoa. Entre cantos e danças, eles pedem melhorias no atendimento à saúde. Nos primeiros dias de ocupação, eram cerca de 300 manifestantes. E como as negociações não avançam, muitos retornaram para as aldeias. Porque a saúde no Maranhão não está acontecendo e nós estamos voltando à base para obtermos alguma estratégia, alguma nova estratégia, porque até agora não obtivemos nenhuma resposta. As redes de dormir estão por todos os lados. O pátio da Funasa foi transformado em um grande dormitório. A ocupação já dura 10 dias e mesmo distante das aldeias, os índios mantêm a tradição de cantar e dançar durante boa parte do dia. A ocupação é por tempo indeterminado e os indígenas exigem a exoneração de funcionários da Funasa. Uma das principais reivindicações nossas é que a saúde aconteça no Maranhão. Pedimos também a exoneração do senhor Licinho e do exílio neste momento. E no próximo bloco vamos ter aqui no estúdio uma entrevista com o secretário do Sindicato de Servidores Públicos de São Luís que vai falar sobre a questão da paralisação no Socorrão 1 e 2. Depois do intervalo. Estamos de volta para o bloco de entrevistas do SOS Guará. Esta semana funcionários do hospital Clementino Moura e o Socorrão 2 fizeram uma manifestação que saiu da porta da Secretaria Municipal de Saúde e se concentrou em frente ao hospital municipal de Jamamarca, o Socorrão. Os manifestantes reivindicam um reajuste salarial de 12,5% e melhores condições de trabalho entre outros itens. Quem vai explicar para nós todos os detalhes da pauta de reivindicações é o secretário do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de São Luís do Cristóvão Araújo. Prazer tê-lo aqui. Prazer, tudo nosso. Vamos começar falando da questão salarial. O governo concedeu um reajuste de 7,5% e vocês pedem 12,5%. Como é que está essa negociação? Olha, essas negociações elas estão paradas. Na verdade, essa movimentação que os trabalhadores da saúde fazem é uma tentativa de reabrir a negociação para esse ponto específico do reajuste salarial e de outros pontos também de uma pauta bastante longa. Vamos falar das melhorias das condições de trabalho. O que abrange essa questão? Olha, as condições de trabalho hoje são muito ruins. Falta material, falta equipamento, falta até comida em alguns momentos e falta também segurança nos locais de trabalho, nos hospitais como os socorrões que são hospitais de grande movimento e isso tem prejudicado muito a prestação de serviços dos trabalhadores da saúde. Vocês pedem também que o governo realize um novo concurso público? Sim, há necessidade da realização de concurso público porque o quadro de servidores está muito defasado e nós precisamos complementar esse quadro com servidores novos para que também a prestação de serviço à população seja melhor. Qual o número de servidores hoje e a necessidade de ser advogados por mais quantos? Nós temos, a gente não consegue precisar o número de trabalhadores na saúde hoje. Tem uma parte concursada, tem uma outra parte de trabalhadores contratados e há uma rotatividade muito grande também. Mas o número é insuficiente tanto na área de enfermagem como faltam médicos também, faltam trabalhadores administrativos, enfim, tem uma defasagem muito grande do quadro do pessoal da saúde. Cristóvão, a gente viu que recentemente o prefeito Edvaldo Holanda Júnior fez uma substituição na Secretaria Municipal de Saúde. Saiu o doutor Vinícius Nunes e entrou o César Félix que traz uma nova proposta de administração. Vocês ainda nem conhecem essa proposta, mas me parece que através desse manifesto, documento que eu li, vocês já estão contra o que vocês estão chamando de terceirização da saúde. Sim, sim. Há denúncias colocadas no meio dos servidores, no meio da população, de que a proposta do atual secretário seria fazer uma espécie de privatização dos serviços de saúde. Nós, tanto o sindicato como os trabalhadores estão contra, porque a terceirização, ela precariza as relações de trabalho e ela piora muito a própria prestação de serviço para a população. Nós não temos ainda nenhuma discussão nesse sentido. O secretário não nos disse, ou o prefeito não nos disse, que vai terceirizar ou privatizar alguns desses postos, alguns dos serviços de saúde. mas nós estamos preocupados com essa situação e queremos discutir isso também, porque não podemos aceitar e isso seria um retrocesso. Vocês pedem também uma revisão no adicional noturno e na gratificação do SUS? É, a gratificação SUS, ela passou recentemente por uma revisão. Entretanto, ela não contemplou o conjunto das categorias. Nós queremos discutir melhor e fazer uma redistribuição mais justa. Com relação ao adicional noturno, o adicional noturno hoje não contempla aquilo que preconiza a Constituição Federal, que diz que o trabalho noturno tem que ser remunerado a mais do que o trabalho diurno. E o que está sendo pago é um percentual ínfimo que realmente não contempla os trabalhadores que elaboram à noite. Vocês também não gostariam que os presos de justiça fossem atendidos nesses hospitais? Sim, uma revisão. Que tipo de problemas eles causam? Olha, ameaçam, chegam a ameaçar os trabalhadores. Você sabe, inclusive, a maioria dos trabalhadores de saúde são mulheres. Chegam a debochar, inclusive, com essas trabalhadoras e causa muito constrangimento. a gente entende que o tratamento, nós entendemos também que os presos de justiça merecem tratamento de saúde. Nós não nos negamos a prestar o serviço, a assistência, mas entendemos que eles deveriam voltar, após o atendimento, deveriam voltar para o ambiente em que tem segurança, em que tem todo um preparo para que esses presos sejam, possam ficar e possam cumprir suas penas nesses locais. O sindicato já tem um novo ato de protesto marcado para o dia 10 de julho, é isso? Sim. Esse é o primeiro momento, nós fizemos uma passeata que saímos, como você falou, nós fomos da Semuiz até o Socorrão e no dia 10 nós pretendemos ir até a porta da prefeitura, sair também passeata da Semuiz até a prefeitura. Para que esse ato nós convidamos todos os trabalhadores da saúde para que a gente possa chamar a atenção da sociedade e principalmente do prefeito Edvaldo Holanda para que a gente venha discutir essa pauta dos servidores da saúde. Essa pauta já foi levada tanto ao prefeito Edvaldo Holanda ou ao secretário municipal ou alguém da prefeitura que representasse a prefeitura oficialmente? Sim, a administração municipal tem conhecimento dessa pauta tanto do encaminhamento através do sindicato de servidores como tratados diretamente na Secretaria de Saúde. São questões são várias questões mas que precisam ter um tratamento específico uma discussão específica para ver o que a gente consegue resolver e isso não tem sido muito não ter recebido a devida atenção da prefeitura de São Luís. A gente viu que a pauta é um pouco extensa são 14 itens tem também o piso da enfermagem do que vocês não abrem mão para sentarem a mesa de negociação? Os trabalhadores querem discutir tudo nós não estamos com nenhum radicalismo nós entendemos também algumas dificuldades da administração mas nós queremos discutir eu acho que o primeiro passo é isso queremos o prefeito tem prometido que fará uma gestão democrática nós queremos nos aproveitar isso eu acho que dialogando nós chegaremos a alguns consensos evidentemente em algumas questões nós não vamos ter consenso mas o fato é que a gente no primeiro momento nós queremos isso queremos dialogar e queremos discutir cada ponto desse mas não há nenhuma previsão de paralisação de greve no setor se a gente pode garantir a população que fique tranquila que esses hospitais de urgência e emergência darão atendimento à população sim sim essa movimentação que nós faremos no dia 10 é apenas com os trabalhadores que estiverem em folga os que estiverem escalados evidentemente vão continuar nos seus postos de trabalho nós queremos discutir isso essa manifestação essa tentativa de diálogo com a população e com a prefeitura se dará apenas através dos trabalhadores que não estarão trabalhando nesse dia quero agradecer a sua participação no SOS Guarag gostaria que você fizesse as suas considerações finais nós agradecemos o sindicato agradece em nome da categoria dos servidores municipais de São Luís esse espaço e queremos chamar os trabalhadores da saúde para esse ato um ato democrático será uma uma passeata pacífica em que nós estaremos externando para a população as nossas reivindicações e os problemas que nós enfrentamos no dia a dia no nosso local de trabalho e principalmente explicitar o nosso desejo de prestar o melhor serviço possível para a população de São Luís obrigada pela sua participação o programa SOS Guarag fica por aqui nós temos um encontro marcado amanhã seis da manhã para fazer sua denúncia você sabe é só ligar 3194-1980-9194-6774 ou envie seu e-mail para sosguarag arroba tvguarag.com obrigada pela audiência e até amanhã e aí e aí a Tchau, tchau.